Graças para vermos o amor Eu quero convidar cada um de vocês para nos ajoelharmos e orá-los, Senhor. Senhor Deus, estamos muito felizes deste começo de sábado, porque é o Teu dia santo e porque o fazemos na Tua casa de adoração. Estamos felizes, Senhor, estamos aqui porque é o momento de celebração. Celebração por tantas bênçãos que concedestes a esta igreja, a realização de um sonho de oferecerte um tempo como Tu mereces, o melhor que esta igreja pode fazer. Aqui estão o suor, representado lágrimas, os calos dos joelhos em oração, esforços financeiros, mãos dedicadas, uma igreja unida em Te apresentar o melhor tempo para Te adorar e para Te louvar. Acima de tudo, Senhor, queremos Te oferecer um culto aqui neste lugar, como expressão da nossa alegria, como expressão da nossa realização, como um convite, Senhor, para que Tu sempre venhas a lidar aqui neste lugar e que aqui tenhamos, em cada culto, cada vez que estivermos aqui, um verdadeiro encontro contigo. Nesta noite a Ti oferecemos músicas como gratidão, como louvor para a nossa alegria. Oferecemos o melhor de nós, em nosso coração. Queremos também, Senhor, aqui ouvir a Tua voz, através do mensageiro que Tu enviaste. Que essa mensagem toque em nosso coração. Amém. 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 O Senhor se reuniu em frente o trono do Senhor Vestidos para a guerra, pois o fim chegou Da terra os quatro ventos foram soltos pra dizer Que o dia do Senhor se aproximou Todo o universo se levanta para ver A última batalha, o bem vencedor do mar Cristo, o poder, o nosso príncipe da paz Vestiu a armadura de Miguel e vai votar Pré que virá, pré que virá Pré que Jesus voltará Pré que virá, pré que virá Bebe Jesus Voltará Muito boa noite Grande prazer e privilégio Quarteto já existe há 47 anos Estamos bem conservados, né? Pregando e cantando sobre a breve volta de Jesus Nós nos sentimos orgulhosos e honrados em participar deste momento histórico pra igreja A inauguração deste lindo tempo E temos a certeza que mais lindo ainda do que toda esta construção e este edifício São as pessoas que aqui estão São as pessoas que aqui estão São dentro do Espírito Santo E assim Com certeza Com certeza Deus tem uma grande bênção pra este lugar Porque aqui vai ser a porta do céu Pra muitas pessoas Que você esta noite Que você esta noite possa sentir Esse desejo em seu coração De muito em breve ir para o céu Se encontrar com Cristo E viver eternamente com Deus Amém Podemos ver sinais do fim Na terra e no mar Doenças, fome, guerra e dor Angústia entre as nações Mas em meio a tanta aflição Começo a me alegrar Pois eu sei que se aproxima Nossa redenção Eu vou lá no céu E já não demora Me espera Logo vai terminar E sentirei que sou de Jesus Mas sem ver Nada poderá me abatar Matar Logo o Cristo virá Eu vou para o céu É reino contra reino Nação contra nação Aumento de maldade De ódio e traição Pois agora é o tempo de guardar Bem firme a nossa fé Na mentira e na esperança Da promessa de Jesus Eu vou lá no céu E já não demora E já não demora Logo vai terminar Eu vou lá no céu E já não demora Eu vou lá no céu Cristo retornado, cheio de glória, honra e poder Vim lá buscar quem morre é Eu vou para o céu e já não demora Minha espera logo vai terminar Decidi e sou de Jesus Pra sempre nada poderá me abatar Matar logo Cristo virá Eu vou para o céu, pois Cristo virá Minha espera vai terminar Logo Cristo virá Eu vou para o céu Feliz salve a todos É um prazer muito grande poder recebê-los aqui na nossa igreja do Estreito Nesta data que é festiva para todos nós Hoje, exatamente hoje, a nossa igreja está completando 16 anos Desde que foi construída, inaugurada e desde que estamos adorando aqui neste tempo Por isso, a nossa diretora de patrimônio da igreja, a irmã Mara Martini Com o auxílio de sua irmã, a irmã Mácia Sonharam em dar um presente especial à igreja Que foi a reforma complementar da igreja Em 2007, já tinha sido feito a grande parte da reforma aqui no santuário Mas, ainda faltava a parte das salas lá embaixo E elas sonharam no coração dar esse presente da igreja nesta data especial E pela graça de Deus, elas conseguiram cumprir aquilo que elas prometeram Nós temos hoje uma igreja linda Desculpa se eu estou falando assim, eu sou pastor da igreja Nós temos uma igreja bonita, linda Uma igreja agradável e confortável para a honra e glória de Deus E eu não poderia deixar de agradecer publicamente a elas duas E a família, a irmã Natanael e a irmã Mácia